Quero começar parabenizando a iniciativa da nossa queridíssima deputada Mia Kicis em reunir todas essas lideranças do Brasil inteiro que lutam por um Brasil melhor. A gente tá vivendo cada vez mais. A expectativa de sobrevida na idade de aposentadoria, seja ela 60, 65 anos, 55 anos, de 1980 pra cá aumentou mais de 6 anos. Juntos, vamos mudar esse Brasil de verdade. Dizem que a minha cor é o Brasil. A minha cor é a mesma coisa que todos vocês. Eu quero primeiro cumprimentar aqui meus colegas, amigos aqui de mesa, amigos queridos, que são pessoas que nos honram com a presença deles aqui. Não só por serem deputados federais aqui, mas por serem pessoas que eu conheci ainda nas ruas, junto com muitos de vocês que estão aqui. Eu não posso citar todo mundo, mas eu não posso deixar de citar alguns, algumas carinhas que eu tô vendo aqui com os rostos, de pessoas que ficaram comigo desde o início, gente, em razão pela qual eu e nós todos estamos aqui presentes. Então eu quero cumprimentar aqui o meu amigo Paulo Guzmão. Paulo, eu tenho pra dizer pra você o seguinte, você fez algo que eu invejo. Eu não sou uma pessoa invejosa, mas tem uma coisa que eu confesso que eu invejo. Ele é o criador do Pichuleco. E olha, vamos lançar uma de pausas. Porque o Pichuleco foi a primeira expressão de uma realidade do que é o chefe da quadrilha, Lula, que até então era tido como um líder político e que no exterior começou a ter a sua imagem derrubada, assim como teve no Brasil, em razão dessa criação sensacional. Uma imagem fala mais que mil palavras. Essa é a verdade. Parabéns, Paulo. Eu quero também dar um abraço, homenagear aqui o Fernando Melo, que está aqui presente, que foi a pessoa que me procurou, que idealizou esse encontro e eu imediatamente acolhi, porque eu achei, Fernando, que essa ideia de unir os grupos, os ativistas independentes, sem grupo, pessoas cidadãs, que estão nessa luta junto conosco, já é uma ideia do Pichuleco. Eu, durante muito tempo, sofri, gente, sofri, apanhei nas redes sociais quando eu falava em unir conservadores e liberais. Mas eu vejo isso se concretizando hoje aqui, porque, na verdade, como diz o Luiz, todo conservador é um liberal. Um liberal, economicamente, a gente que é um Estado que para de nos atrapalhar, que tem um mínimo de interferência na nossa vida e isso nos faz sermos liberais e, ao mesmo tempo, conservadores nos nossos valores. Então, parabéns a todos que estão aqui nessa luta. Esse encontro é emblemático, é um momento especial e eu espero que sirva de um embrião para muito mais que virar. Quero cumprimentar o meu amigo Parra, que nos veio de São Paulo para esse encontro. junto com o Patrick, com o TED, do Direita, São Paulo. Tanto que o São Patrick está aqui, junto com tantas pessoas queridas. O Pablo e Pedro, que é uma pessoa que acompanhou, tem acompanhado essa nossa trajetória, nunca se calou e é um exemplo de alguém que viveu o comunismo e, por isso, sabe da desgraça que é e não se cansa de lutar conosco. A Lúcia, a Lúcia também, o Tony é uma pessoa que tem ajudado a todos os ativistas há tanto tempo e ajudando a colocar junto com a igreja, junto com esse movimento. Lúcia, parabéns por estar. América, ali é América do Vinel. É outra pessoa que eu não posso deixar de homenagear. Está lá atrás. Então, gente, o Lourival, a Zima... Olha, é tanta... A Sandra, quem é a Sandra? Sandra, o Maciel, que eu não estou vendo aqui. Mas todos vocês são pessoas muito queridas. Vocês têm um lugar especial no meu coração e nós temos um lugar juntos nessa luta. Arraia! Isso, arraia! Obviamente, arraia! Tchau, tantas pessoas. Bom, pessoal, aqueles que eu não citei, sintam-se também homenageados em nome desses poucos, porque o tempo é curto, mas eu quero dizer também para vocês o seguinte. O Felipe, o Luiz Felipe, meu amigo querido, uma vez nós fizemos... Nós tínhamos um encontro pela internet, quinzenal, pelo canal Terça Livre, chamado Caia na Real. Eu, o Luiz e o Tomar dizem... Tínhamos não, nós temos. Nós só estamos preparados. Então, a gente vai retomar. E o primeiro encontro que nós fizemos, nós demos o seguinte nome. Eu só queria viver a minha vida em paz, mas o PT não deixa. Esse foi o nome que a gente deu para aquele nosso hangout. E o que ele disse? Nenhum de nós gostaria de ter que estar aqui. Mas se nós estamos aqui, é porque nós descobrimos a necessidade de ocuparmos espaço e de lutarmos contra um sistema que é um sistema criminoso. É um sistema que coloca o Estado como sendo a razão de ser e nós todos trabalhando pelo Estado, quando tem que ser exatamente o contrário. O Estado tem que ser uma organização da sociedade em prol da sociedade. E quem importa, quem importa são os indivíduos, as liberdades individuais e a família. Nada mais importante do que o indivíduo e a família. E é por isso que nós vamos lutar e lutar incansavelmente, corajosamente, contra o ativismo do Supremo Tribunal Federal. Eu tenho dito, dito da tribuna, dito na imprensa, em todos os locais. O Supremo Tribunal Federal hoje se apresenta como o maior inimigo da nação brasileira. Quero dizer que eu sou uma pessoa que luto pelas nossas instituições, porque não existe democracia sem instituições que funcionem. E eu gostaria de sentir orgulho da minha Corte Suprema. Eu quero voltar a sentir orgulho do Supremo Tribunal Federal. Por isso, quando eu digo que é o maior inimigo, não que eu rejeite a instituição. Mas eu indigno e eu não posso aceitar decisões de homens que hoje ocupam aquelas cadeiras que deveriam ser honrosas e honradas. E que hoje usam da toga e da cadeira para agredir os valores cristãos do povo brasileiro. E nossa missão aqui, queridos amigos, Luiz Felipe, Hélio, Carol, Márcio Labre, o Heitor Freire, tantos anos que estão sentindo falta da Carla Zambel, que é uma pessoa importantíssima também para os movimentos. E quero dizer o seguinte, quero dizer o seguinte, a nossa missão, queridos amigos e colegas, é resgatar a honra e a dignidade, a credibilidade do Congresso Nacional. Porque não se faz democracia sem o Congresso e sem os representantes do povo. Se nós somos mandatários, se nós somos mandatários, é porque existem os mandantes. E os mandantes, titulares do poder. É o povo. Somos nós. Beleza, meus amigos. Vamos fazer desse evento. Um evento de união. Um evento embrionário. Que daqui há de nascer algo muito lindo. que é cada vez mais a união do povo brasileiro em nome de uma nação cristã. Um beijo para vocês. Muito obrigada pela presença. Um beijo para vocês. 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 Tchau, tchau.